Fala rapaziada, com minha camisa nova, que meu amor, Lívia Lúcio me deu, vocês já conhecem a Lívia por aqui, já fez a aparição em live, sempre comenta aí, me deu de Natal, então não podia não usar, camisa aqui do título da Copa do Brasil do lado, mas agora temos alternativas para gravar os vídeos, hoje não estou aqui para falar sobre adversários, sobre questão de contratações, estou aqui para falar sobre, contar mais ou menos como foi essa jornada até agora, desde a final da Copa do Brasil, mais ou menos, até o dia de hoje, dia 21 de 12 de 2019, eu noto que o Atlético ainda não tem técnico de maneira atrasada, na minha visão, acho que o Atlético já deveria ter um treinador, mas já que não tem, a gente vai seguir falando, explicando mais ou menos como é que foi todo esse processo, desde o final da Copa do Brasil, a gente sabia que o Thiago ia despertar interesse de alguns clubes, ia despertar interesse de clubes com um potencial financeiro maior que do Atlético, afinal, vinha de um trabalho muito bom, duas conquistas com autoridade, mostrou seu potencial, pegou um time que vinha muito mal com o Diniz, e fez um futebol muito legal de se ver, ganhou de boca, ganhou de River, enfim, mostrou que o Atlético realmente era um time muito potente na mão de um cara que não conseguiu implementar seu estilo de jogo, e não conseguiu dar uma cara ao time. A primeira proposta que chegou em relação ao Thiago, o primeiro nome de clube interessado é o Thiago Nunes, foi do Inter, e muita gente falava que o Thiago, por ser gaúcho, era encolorado, que ia aceitar a proposta, blá blá blá, realmente existiu uma proposta, foi uma proposta muito boa, mas logo cedo assim, pessoas do clube me negaram, não, 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 cara, o Thiago falou que vai ficar, assim, porque desde que eu comecei o trabalho com o Atlético, desde que eu comecei o canal, graças a Deus eu conheci muita gente boa, muita gente disposta a ajudar, e eu consegui pessoas que têm informações, sabe, pessoas que conhecem pessoas, enfim, e elas sempre estão dispostas a ajudar, confirmando ou não confirmando informações, em relação a proposta do Thiago Nunes no Inter, eu falo, não, fica tranquilo, ele falou que quer ficar aqui, quer fazer o projeto dele aqui, quer fazer história aqui, vai permanecendo, que vem Libertadores, temos um calendário lotado, beleza, acreditei na proposta, na informação, que naquele momento não era errado, era o que o Thiago Nunes tinha passado para o Atlético, e segui a vida tranquila, assim, não achei que esse cenário ia mudar, quando chegou a proposta do Corinthians, fui falar com uma pessoa, que realmente me confirmou a situação, disse para a gente que fica, não temos nenhum medo de perder um cara que é super importante para o projeto, e a situação ficou assim, aí começou o bafafá mais intenso de Corinthians, começou, enfim, as notícias surgirem, do interesse dele no Corinthians, e continuei conversando com pessoas do clube, outras pessoas que conhecem, conselheiros, enfim, que tem meu número, vieram até mim e falaram, cara, pode ficar tranquilo que ele fica, e até o último dia, até o dia do anúncio da saída, essas pessoas vinham me confirmando, vinham mandando prints de funcionários, falando, não, o Thiago está aqui no treino, falou que fica, enfim, eu não duvido que isso tenha acontecido, eu só acho que o meu erro foi não ter checado com o outro lado da informação, porque a informação sempre tem a informação de um clube e de outro, e do próprio treinador, do agente do treinador, enfim, e eu confiei em pessoas ligadas ao Atlético, e as pessoas ligadas ao Atlético confiaram no Thiago, por isso que acabou eu passando uma informação da permanência do Thiago, essa informação não aconteceu, o Thiago Nunes deixou e foi para o Corinthians. Esse foi um momento de muito aprendizado, porque eu percebi, cara, não é culpa dessas pessoas, sempre estão dispostas a ajudar, mas preciso ir atrás, me acomodei ali numa situação de conhecer pessoas ligadas ao clube, confesso, assim, menor problema, uma auto-reflexão, e isso acabou atrapalhando na apuração do Thiago. Tudo bem, saiu o Thiago, agora o Atlético precisa de um novo treinador. Primeiro nome falado foi o BKCS, perguntei para essas pessoas, como eu faço com todo o nome que surge aí, tem alguma procedência, realmente tem alguma informação, vale ir atrás, tem alguma verdade, e essa pessoa falou, é o mais próximo por enquanto, estamos acertando valores. Essa foi uma versão de uma pessoa, a outra falou que talvez os valores dificultassem, e eu fui exercitar meu espanhol atrás de pessoas ligadas ao BKCS, atrás do próprio BKCS, e ali que me desanimou em relação ao BKCS, que o cara falou, é apenas uma das possibilidades, uma pessoa ligada ao BKCS, que já trabalhou com o BKCS, um cara que tem uma amizade com o BKCS, falou, é apenas uma das possibilidades. Eu sabia que é um cara com hype muito grande, com uma fama muito grande, depois do trabalho dele no Defensa e Justiça, e sabia que a concorrência realmente seria complicada, e quando você tem um profissional muito concorrido, o valor sobe, enfim, ainda mais sendo um técnico estrangeiro que ganha numa moeda mais valorizada que o real. Então meio que ali eu entendi que não seria o BKCS o treinador do Atlético. Mas isso, voltando, explicando, mesmo com a confiança de pessoas do Atlético, tive que ir a pessoas ligadas ao próprio treinador, para entender que não seria ele o treinador. Aí saiu o BKCS, surgiu o Pesolano, primeiro para o aspirante, depois para o time profissional, e a história do Pesolano, assim, que pessoas me contaram, é que estava tudo muito próximo de um acerto, ele só precisava viajar para o Brasil para fazer mais ou menos esse processo que o Miguel Arran está fazendo, de conhecer o clube, conhecer os profissionais da comissão técnica, e entender mais ou menos o que ele ia encarar daqui para frente. Só que aí teve uma movimentação de mercado que realmente não foi culpa do Atlético, nem teria como ser. O time lá do México, o Pachuca, perdeu vários jogos em sequência, e esse início das derrotas foi mais ou menos no começo da negociação do Atlético com o Pesolano, e eles viram que era um treinador com potencial, um treinador que tem um perfil que interessa muito os clubes por saber lidar com jovens, por saber lidar com um orçamento mais barato, e o Pachuca foi lá, como a gente sabe, o futebol mexicano tem muito dinheiro, e acabou levando o Pesolano, que já estava, assim, já tinha dado a palavra ao Atlético, que viria, isso criou uma situação até para o Atlético começar a tomar mais cuidado com a sua movimentação de mercado, afinal, tem um olho muito bom, afinal, o Pesolano não é um cara conhecido, não é um cara famoso, só que esse olho muito bom vem de outros clubes também, e só o Atlético tem esse interesse e já desperta o interesse de outros clubes. E um cara que era considerado como certo foi parar no México. Aí o terceiro nome, isso começou a surgir especulação de tudo quanto é lado, vários nomes. Rogério Senna. Na questão do Senna, vocês sabem que eu trabalhei muito tempo com a Copa do Nordeste, e fiz amigos nos estados do Nordeste, e um desses amigos me contou assim, antes, quando ainda estava entre Pesolano, BKC, o nome do Heinze tinha aparecido, mas logo consegui confirmar que ele não deixaria o Vélez Seinfeld por qualquer coisa, teria que pagar multa se não cumprisse todo o contrato. Ou seja, eu entendi que o Heinze também era um nome fora da lista, mas esse amigo falou, antes do nome do Rogério surgir na mídia, postei até em um grupo que eu tenho do Atlético, com outros amigos também que são bem informados, conhecem pessoas do clube. Eu falei, gente, um amigo meu falou que o Atlético está atrás do Rogério Senna, e essa notícia foi se confirmar semanas depois. Falei com esse amigo, pedi telefone de diretores do Fortaleza, até por entender que com o Rogério seria difícil de falar. O Paulo André, quando eu tentei ligar também muito para falar do Heinze, não se mostrou um cara disposto a passar nenhum tipo de informação, mas isso é normal no mundo do futebol também. Comecei a conversar com o pessoal de Fortaleza, tanto o presidente Marcelo Paz, o diretor Daniel de Paula, todos foram muito simpáticos, muito gente boa, e falando, cara, a gente fez de tudo o que o Rogério pediu, que a gente vai fazer, vai honrar com os compromissos, vai ser um clube melhor possível para manter, talvez, o melhor técnico da história do Fortaleza. Talvez não, com certeza o maior técnico da história do Fortaleza. E isso foi criando uma preocupação na minha cabeça. Apesar das notícias falando dessa negociação, se aproximando de um final feliz para o Atlético, eu sabia que não era assim, porque passei meia hora com o Daniel de Paula, falei com o seu Marcelo mais de uma vez, agradeço até pela atenção deles. Então, estava ouvindo a versão de pessoas ligadas ao Atlético, mas estava ouvindo a versão do outro lado, do outro time envolvido, e entendia que a situação não era tão simples como se imaginava. E quando surgiu um bafafá, várias informações, a questão do fake do Sport TV, falei com o Petralha e ele também negou o acerto. Indo mais a fundo nessa negociação, entendi que o temor do Rogério sobrepor ao jogo cap, sobrepor ao projeto foi essencial para esse não acerto das duas partes acontecer. O Rogério é um cara muito convicto no que ele acredita, e o Atlético é um clube muito convicto no trabalho que faz. Ou seja, tinha tudo para esse acerto não acontecer. Afinal, como eu já falei, em relação ao Fernando Diniz, criou um alertinho do técnico, que tentou tentar se sobrepor ao jogo cap, a todo projeto que já vem sendo feito no Atlético. Aí, beleza. Depois do Rogério, nenhum nome era muito comentado. O clube resolveu realmente se fechar as pessoas ligadas ao clube e realmente tocaram as informações. Não era mais tão fácil tirar informações de pessoas do clube em relação aos futuros nomes. E quando você não tem informação vindo do clube, você tem que achar de outro jeito. Então, fui falar diretamente com os treinadores. O Rogério Machado, conversei com o empresário dele, Léo Ferreira. Deixou claro o que eu já imaginava. Está feliz no Bahia. Tem contrato. Vai seguir. O Bahia está feliz com ele. O Bahia é um clube com ideias muito progressistas. Fazem várias campanhas relacionadas ao social. E o Rogério é um cara muito ligado a essa área também. Então, era um casamento perfeito ali que eu não imaginava que acabaria. Fui atrás de nomes no mercado. Thiago Largue. O Thiago me negou também. Foi muito gente boa. Atendeu prontamente a ligação. Eduardo Barroca também. Foi outro cara que negou o interesse do Atlético. E fui atrás de nomes no mercado que cada vez mais iam me negando. Surgiu o boato de Alberto Valentim. Falei com o pessoal do Botafogo e nada. E... Beleza. Esses nomes foram negados. Consegui negar com todos tranquilamente. Voltando. Mostrando como as boas relações no jornalismo são importantes. Tenho colegas em Santos. Tenho amigos que cobrem o Santos. E o Santos também está procurando um novo treinador. Um desses meus amigos. Que eu não posso falar quem é. Por segurança de fonte, né? Isso é uma proteção constitucional. Falou o seguinte. Cara, vai atrás do Miguel Angel Ramirez. Porque tem jogo. Aí eu falei. Beleza. Vamos atrás do Miguel Angel Ramirez. Mas como eu vou conseguir o telefone do Miguel Angel Ramirez? Eu estou num grupo com jornalistas. Que a gente sempre troca muito contato. Dos profissionais do futebol que a gente tem e tal. Foi uma ferramenta... É... Muito importante no... Em todo esse processo de apuração. Ajudaram muito. Consegui pessoas ligadas ao Miguel Angel Ramirez. E ligadas ao Independente do Vale. Que confirmaram o interesse do Atlético. Ou seja. Em um momento que o clube se fechou. O erro do passado. Que foi não ter questionado o Corinthians. Não foi ter questionado. É... O agente do Thiago Nunes. Serviu de aprendizado. Consegui falar com pessoas ligadas ao treinador. Consegui falar com pessoas ligadas ao Miguel Angel Ramirez. E eles me confirmaram. O interesse do Atlético. Que... Estava adiantado. Foi o termo usado. E eu consegui. Publiquei lá no Twitter. É... Durante a semana. E o interesse conseguiu ser noticiado. É... Logo depois. Então é mais ou menos isso, gente. O Atlético. É um clube que... Eu preciso passar isso pra vocês. Que é a impressão que eu tive. É um clube que muda de patamar. E tá entendendo como funciona o mercado. É... Pros clubes desse patamar diferente. Pros principais clubes da América do Sul e do Brasil. Que foi isso que o Atlético se tornou. E essa transição não é fácil. Principalmente por essas questões. De saber como o mercado é cruel. De saber como o mercado é... 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 Cobra quando você não segue as leis dele. Ainda mais um clube que tem... Umas regras muito bem definidas. E muito contidas pelo Petralha. Pela própria diretoria. De maneira certa. Não é pra fazer loucura. E isso... Também... Priva o Atlético de entrar em grandes disputas. Mas... Hoje... O Atlético... Tenho certeza... Que na próxima janela... Nas próximas janelas... Está muito preparado... Pra caso aconteça... O que aconteceu com o Thiago Nunes. Porque... Entendeu... Que não é fácil... Você conseguir um novo treinador. Apesar de um projeto... Que qualquer profissional de nível queira treinar. Não é fácil. E que você sempre vai ter concorrentes. Mesmo concorrentes... Que não estão no mesmo nível que você. Às vezes eles fazem mais loucuras... Pra ter um profissional... É... De qualidade do que você faria. Então... Cada um luta com sua arma. O Atlético tem suas armas muito bem definidas. E até onde pode chegar... Por um profissional. Isso acho que... É... Ficou muito claro... Em toda essa jornada. O clube não ia fazer loucuras. Mas mostra também a qualidade... De mapeamento de mercado. De mapeamento de técnicos. Que o Atlético tem hoje. Então rapaziada... É um vídeo de um conteúdo diferente. Nunca fiz contando histórias assim. Mas... Foi mais ou menos isso que aconteceu. Desde a saída do Thiago... Até... O dia 21 do 12 de 2019. 14 e 11. Não existe acerto com o Miguel Ramirez. Mas esse acerto realmente está pronto. Está próximo. Só falta o sim do treinador. Espanhol, né? Que... Fez um grande trabalho no modesto independente do Vale do Equador. Mas é um técnico... É um clube que tem características de crescimento. Já disputou final de libertadores recente contra o Atlético Nacional. Então é uma característica de procurar jovens jogadores muito parecido com o do Atlético. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Comentem, deixem like. Falem se esse conteúdo agrada a vocês. Até para produzir mais... Esse tipo de vídeo. Esse tipo de conteúdo. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Cada detalhe. Cada centímetro desse processo de apuração foi contado aqui. Não sei se eu vou acertar. Não sei se eu vou errar. Mas nunca faltou respeito com a função. Nunca faltou profissionalismo. Nunca faltou agir de maneira correta. Beleza? Como eu sempre falo. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.